Será que é o homem que tem que pagar tudo dentro do relacionamento? A mulher pode ajudar? Como que a gente pode fazer uma divisão de conta que não pese pra nenhum dos lados? Se você já teve uma dessas dúvidas, esse vídeo é pra você. E eu vou te ensinar a lidar com várias situações. Se ele ganha mais que você, se vocês ganham o mesmo valor, se ele ganha menos que você, e se ele está desempregado. Como fazer uma divisão justa em todas essas situações que eu acabei de abordar pra você? Oi, muito prazer. Eu me chamo Dandara Maia. Eu sou professora e mentora de mulheres que buscam o autodesenvolvimento pessoal. Aqui no meu canal no YouTube, eu falo sobre feminilidade, relacionamentos, virtudes, e tudo o que faz com que você cresça com sabedoria enquanto mulher. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal e não esquece de curtir esse vídeo. Se você está se perguntando, ué, a Dandara não é cristã? Por que tem um quadro escrito Capricorn aqui atrás? Isso daqui foi antes da minha conversão, tá, gente? Eu nunca tirei, mas relaxem que em breve eu tirarei. Mas vamos ao vídeo. Como eu acabei de mencionar, eu sou cristã. Então, eu tenho o pensamento de que sim, o homem deve ser o provedor do relacionamento. Porém, o que é o homem provedor? Eu vejo que muitas mulheres pensam que o homem provedor é o homem bancador. Aquele homem que banca tudo, que paga tudo pra você, sua unha, sua maquiagem, seus gastos pessoais, que te leva em lugares maravilhosos, faz viagens, paga tudo pra você. E ok, esse homem pode até ser um homem provedor, mas o significado de um homem provedor não é um homem bancador. Um homem provedor nada mais é do que um homem que abdica de si para dar pra você. E eu quero dar um exemplo que é impossível vocês não entenderem. Existe uma cena em um filme chamado O Pior Vizinho do Mundo. Nessa cena, ele está conhecendo a futura esposa dele, onde ele está relembrando como eles se conheceram. Se eu não me engano, eles estavam em uma estação de trem, e ela deixou o livro dela cair. Ele viu que era dela, pegou e foi atrás dela. Nisso, ele marcou um encontro com ela. E eles saíram pra jantar. Quando eles saíram pra jantar, eles foram em um restaurante super legal, super bacana. Ela pediu a comida dela, e ele não pediu nenhuma comida. E ela perguntou, por que que você não pediu nada? E ele falou, ah, é que eu jantei em casa. E então, ela perguntou de volta, ué, mas a gente vai jantar. Por que que você jantou em casa, sendo que a gente está saindo para jantar? Eu não me lembro se ele falou, ou se deu a entender que ele não tinha dinheiro. Ele só tinha dinheiro para pagar o dela. O que ela pedisse, ele tinha dinheiro. Mas ele não tinha dinheiro para pagar dos dois. Então, o que que ele preferiu? Ele preferiu abdicar de si. Ele preferiu abdicar de jantar em um restaurante bom, porque ela quer jantar naquele restaurante. Porque ele quer ver ela feliz. Você vê que não é pelo dinheiro que ele tem. Porque ele não tinha muito dinheiro. Ele tinha pouco dinheiro. Mas é a intenção. É o abdicar de si para eu quero dar o melhor conforto para minha parceira. E olha, que nem namorados. Eles eram. O que que a gente observa aqui? Que ele é um homem que preferiu deixar de lado o prazer de experimentar uma comida super boa para dar o melhor para ela. Então, normalmente, os homens provedores são homens que colocam as necessidades da parceira acima das necessidades dele. Eu me lembro de um dos últimos natais que eu passei com meu namorado. E ele tinha voltado a trabalhar há pouco tempo. E o primeiro salário que ele recebeu, a primeira coisa que ele pensou não foi nas coisas dele. Nas contas que ele tinha para pagar. Não foi na creatina que ele usa todos os dias na academia. No whey que ele toma. Não foi nas coisas que ele estava precisando que faltou. E sim em eu vou comprar um colar para a Dandara que é o colar que ela sempre quis. Eu estava com um desejo muito grande de ter um colar de Nossa Senhora muito bonitinho. E eu falei sobre ele que eu queria aquele colar. E a primeira coisa que ele fez com o salário dele foi comprar esse colar para mim. É claro, isso não envolve o homem ser imprudente e deixar de pagar a conta de energia para comprar um presente para você. Temos que ter temperança. E outro ponto. Nem todo homem rico é provedor. Um exemplo disso é o Caio Castro. Que falou que sempre que saia com as mulheres ele não fazia questão de pagar e queria dividir a conta. E o Caio Castro é um homem que tem dinheiro. Então o proveiro está ligado à disposição do homem de abdicar de se agradar para agradar a parcela. E não ao quanto de dinheiro que ele tem. Quando a gente fala de divisão dentro de um namoro e dentro de um noivado a gente tem que estar atentas a muitas situações. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim olha meninas, o homem tem que ser o principal provedor. Aí vamos supor que você ganha 5 mil reais e ele ganha 1.500 reais. E aí, como que vai ficar essa divisão? Tem porquê? Se você namora um homem que tem mais de 20 anos ele tem contas da casa para pagar ele tem que ajudar os pais tem... Enfim, uma série de coisas que ele precisa pagar antes do relacionamento de vocês. Então como que a gente pode fazer uma divisão justa que não pese para nenhum dos dois e mantendo sim os símbolos feminino e masculino bem equilibrados. E para isso a gente tem que analisar quatro situações que foram as situações que eu falei no começo do vídeo. Como que a gente pode fazer uma divisão justa quando o homem ganha mais que você? Antes da gente falar sobre a divisão dos gastos a gente precisa ter uma coisa estabelecida. Ele mora e se sustenta sozinho? Ele ajuda os pais em casa? Ele está com alguma dívida? Ele compra um carro uma moto e está pagando aquela dívida todo mês? Quanto mais o homem poder prover melhor isso vai também englobar a organização financeira do teu parceiro. Não adianta também vocês quererem fazer essa divisão sendo que ele não se organiza financeiramente. Então é muito bom que não só ele mas que vocês dois tenham uma organização financeira. Quanto que eu vou gastar de lazer? Quanto que eu vou gastar de saída? Quanto que eu vou tirar pra investir? Quanto que eu vou tirar pra gastar naquilo outro que eu preciso gastar? Porque aí vocês vão ter uma base de quanto que ele vai gastar por mês ali com vocês. E gente não tenham vergonha de conversar sobre esse tipo de coisa. Dinheiro é muito importante dentro de um relacionamento. Às vezes um casamento sofre e acaba por crises financeiras porque as pessoas têm vergonha de falar sobre dinheiro. Dinheiro é algo comum gente. É algo normal. E uma coisa que me perguntam Dandara você acha normal casar de namorados o casal de noivos saber o salário um do outro? Gente, isso é o ideal. O mais ideal que existe é você saberem o salário um do outro porque senão isso inclusive pode ficar pesado. Você tá gastando demais ele tá gastando de menos. No caso do homem que ganha mais quanto mais ele conseguir pagar melhor que nem eu mencionei. Se ele conseguir pagar todos os jantares as saídas os lunchs iFoods ótimo mas vamos supor que chegou ali dia 20 ele chamou o meu salário pra gente sair e já acabou agora eu só tenho dinheiro pra pagar a mensalidade da academia e pra ajudar algumas coisas em casa eu não vou ter mais dinheiro pra gente sair eu não vejo nenhum problema em você ajudar e você amor não tem problema vamos sair a gente sai porque esse homem se organizou financeiramente pra conseguir te prover o dinheiro acabou mas se vocês quiserem sair eu não vejo nenhum problema em você comprar uma coisinha de outra vocês comprarem um lanche e você pagar com seu dinheiro e quando vocês ganham a mesma quantia o mesmo se aplica aqui o homem terá mais gastos afinal de contas essa é a função do homem provedor porém se em algum momento faltar se ele poxa eu só tenho 600 reais pra gente gastar esse mês com saída tudo saída lanche iFood se em algum momento faltar você pode inteirar vamos dizer assim vocês podem inclusive fazer uma divisão do tipo quando a gente sair pra jantar você paga e quando a gente for comprar um lanche um iFood eu pago lembre-se o homem provedor não é aquele homem que paga tudo mas é aquele homem que fica com a maioria dos gastos isso porque gente o papel da provisão não é feminino a mulher tem outro papel dentro do relacionamento e a provisão não é um deles se você quer entender um pouco melhor sobre o papel feminino dentro do relacionamento eu já tenho um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards outra opção também é vocês deixarem de sair tanto assim é vocês terem uma organização amor tá quanto de dinheiro que você pode salvar aqui no final do mês pra que a gente saia é 600 reais com seu salário é 600 reais com seu salário beleza vamos estabelecer quantas vezes a gente vai sair por mês tá uma vez por mês a gente vai sair pra jantar e no mês a gente pode sair pra comer uma besteira enfim duas três vezes no mês pronto é isso que eu posso acabou e outra coisa não inventem desbanjar não eu vou sair uma vez tá então a gente vai em um restaurante que a conta inteira vai dar 700 reais pelo amor de Deus se o seu namorado não tem dinheiro pra pagar um restaurante caro não fique se martirizando vai em um restaurante barato contanto que ele seja o provedor se o seu namorado só consegue prover um pastelzinho na feira pois coma um pastelzinho na feira com ele se o seu namorado só consegue prover um espetinho que você coma um espetinho com ele que nem eu falei o homem provedor não é aquele homem que vai te levar em um restaurante cinco estrelas mas é aquele homem que com o que tem faz você se sentir especial então se vocês ainda não tem um dinheiro tão bom se ele ainda não tá ganhando tanto assim não tem problema vai em um restaurante mais barato eu tenho certeza que se seu parceiro for um homem ambicioso que procura crescer procura trabalhar mais estudar mais uma hora ele vai ter um salário melhor e uma hora vocês vão poder ir nesses restaurantes que você tanto sonha em ir Dandara tá e agora o meu namorado ganha menos do que eu como que a gente pode fazer essa divisão quando ele ganha menos que você a divisão que eu acabei de dar quando vocês ganham mais ou menos o mesmo salário se aplica aqui porém vai ser com uma menor frequência vamos supor que você está namorando um estagiário geralmente os estagiários pelo menos na minha cidade ganham mais ou menos 700 a 800 reais por mês e eles têm que pagar transporte comida ajudam em casa às vezes eles moram sozinhos com esse valor então é claro que o seu parceiro não vai conseguir te pagar tantas coisas pagar tantas saídas o que vocês têm que fazer aqui reduzir as saídas então seria te falar assim amor eu não tenho dinheiro tá eu só consigo pagar a gente uma saída no nosso aniversário de namoro uma vez no mês pronto acabou aceite isso se vocês quiserem sair para comer uma besteirinha e tal você paga mas não faça disso uma rotina até porque que nem eu falei na situação anterior quando você sabe que seu parceiro quer crescer está buscando meios de ganhar mais de trabalhar mais você sabe que uma hora o salário dele vai mudar de posição e que futuramente vocês vão poder experimentar restaurantes melhores restaurantes mais caros e ir em lugares que você tanto queria mas não tome essa responsabilidade para você aí ele ganha menos que eu ah não tem problema não amor você paga só um lanchinho e eu pago o resto tudo não porque senão você vai desequilibrar a mulher feminina é feminino o homem masculino é masculino o homem a função dele é ser o provedor homem que é homem é provedor e ponto final Dandara meu namorado está desempregado e agora esse último caso é um pouco diferente você mulher tem o dever de observar essas situações primeiro ele está desempregado porque quer porque não vai atrás porque fica o dia inteiro jogando fica o dia inteiro sem fazer nada tem oportunidade de trabalho pode trabalhar tem todas as condições físicas emocionais para conseguir um emprego mas ao invés disso fica vagabundiano fica jogando com os amigos fica saindo para farra e não trabalha só fica lá sustentado pelo tio pai avó ou ele está desempregado porque ele está mandando currículo ele está indo atrás mas ainda não conseguiu segundo ele está atrás de um emprego ele vai atrás ele manda currículo você vê realmente que ele quer um emprego ele está indo atrás e não é porque ai não não estou afim minha mãe me sustenta então tudo bem eu posso ficar desse jeito aqui e último e um dos mais importantes ele demonstra que fica incomodado quando você pagam suas coisas há um tempinho atrás o meu parceiro estava desempregado então os gastos ficaram para mim a gente saia uma vez no final de semana e geralmente era tipo um café da manhã então o gasto era bem pouco e eu que estava pagando aquilo porém o que eu percebia que ele ia atrás que ele mandava currículo e que nesse tempo que ele mandava currículo ele não ficava à toa ele estudava cada vez mais a área que ele é especializado para que ele entregasse o melhor trabalho quando ele fosse contratado então o que você vê disposição eu não quero ficar parado eu quero trabalhar eu quero ajudar eu estou indo atrás sempre que eu pagava ele se sentia incomodado inclusive várias vezes que a gente foi sair ele falou assim não amor não vamos sair vamos ficar em casa e eu sei que é porque ele não gosta de me ver pagar porque ele sabe que esse é o papel dele então você vê que enquanto ele estava desempregado ele não estava à toa ele ia atrás ele buscava demonstrava para mim amor eu não gosto que você fale isso seria muito diferente se ele se acomodasse ficasse o dia inteiro sem fazer nada não procurasse um emprego você vê que não é um homem que não está nem aí ah tudo bem não minha namorada pode pagar para mim amor paga aí para mim que eu estou sem emprego é diferente então você tem que ver esse interesse do seu parceiro enquanto isso acontece você pode sim pagar as coisas só que também não inventa de ficar saindo toda hora sai uma vez ou outra ali e paga uma coisa básica um lanche que vocês vão fazer agora minha opinião sobre dividir 50-50 eu sou totalmente contra gente se vocês forem parar para pensar nada na vida é 50-50 nada um relacionamento também não deve ser relacionamento é sobre papéis existe o papel do homem e o papel da mulher dentro do relacionamento eu vou lavar 5 louças você tem que lavar 5 também se eu lavar 6 vai dar um belo enorme você vê que cria um peso para o relacionamento então não existe isso de 50-50 existem papéis diferentes e um dos papéis do homem é ser o provedor do relacionamento e uma dica bônus tá dica bônus para vocês em qualquer situação que eu falei se ele ganha mais se ele ganha o mesmo se ele ganha menos se ele está desempregado não interessa em qualquer uma dessas situações jamais nunca em hipótese alguma peçam contas separadas ou para dividir por dois isso é o cúmulo do absurdo ou um paga ou o outro paga não existe meio termo tá danara mas meu namorado vai pagar ele não está com dinheiro suficiente faltou 20 reais beleza meu amor faça um pix sabe o que eles dizem essa opção? pix e não ó moça passa 100 no dele e 20 no meu gente não faça um pixinho ali pronto pix amor 20 reais pronto e deixa que ele paga isso é muito feio e traz também uma sensação de individualismo e separação de vocês dois e outra você mulher quando você for pagar então por exemplo chegou ali no final do mês ele não está com tanto dinheiro assim a gente vai em um local tomar café da manhã quando você for pagar não pegue o seu cartão e pague não pegue o seu celular e pague dê para ele pagar homem que é homem homem que é proveedor vai ter pavor de ver a mulher fazendo menção para pagar para ele então para evitar ali um constrangimento dê o celular para ele dê o cartão para ele pagar mas não inventa de dividir 50-50 de passar metade no cartão e metade no outro isso é muito feio espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você que você tenha entendido um pouco mais sobre divisão no relacionamento e essa questão aqui é muito sobre conversa é sentar e conversar amor sabe o que eu estava pensando acho que a nossa vida financeira juntos pode melhorar o que você acha dos nossos gastos começarem a ser assim assim assar eu estou sentindo que está pesando um pouco para o seu lado eu estou sentindo que está pesando um pouco para o meu lado o que você acha de a gente fazer essa tal divisão aqui e você aborda de acordo com a condição de vocês ah se vocês ganham o mesmo vai ter um tipo de conversa se você ganha mais que ele vai ter outro tipo de conversa e por aí vai se você tem alguma dúvida sobre como abordar esse assunto ou alguma situação que eu não mencionei nesse vídeo coloque nos comentários antes de você sair não esquece de curtir esse vídeo porque muitas mulheres que tem essa dúvida de como fazer essa divisão podem ver esse vídeo através da sua curtida um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau